Conheça agora alguns dos principais investimentos do governo federal voltados para o esporte, tendo como pano de fundo as Olimpíadas de 2016. Nenhum outro gesto é tão brasileiro como o abraço. A gente abraça pessoas, ideias, bandeiras. E como não podia deixar de ser num país cheio de vida, o Brasil abraçou o esporte. Agora a gente vai abraçar o mundo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Jogos Olímpicos Rio 2016. Jogos Olímpicos Rio 2016. O Brasil está se preparando para o grande evento. Na base do trabalho estão os programas de formação de atletas, como centros de iniciação ao esporte, que possibilitam às crianças almejar novas oportunidades por meio do esporte. Ao todo serão 269 CIEs, em 254 municípios, com estrutura para a prática de 13 modalidades, sendo 6 Paralímpicas. O investimento total é de R$ 967 milhões. E a boa notícia é que um grande número desses centros estará disponível até o fim de 2015. O Plano Brasil Medalhas também abraçou essa ideia. E a meta é que o Brasil esteja classificado pela primeira vez na história entre os 10 primeiros países da competição. Estou super feliz por essa fase. Eu acho que nunca teve tão bom o nosso esporte, o nosso investimento. A gente está muito focado na Olimpíada 2016. Então é para trazer o resultado. Esse é um investimento para a gente chegar lá e pegar essas medalhas. Para isso, está sendo investido R$ 1 bilhão na construção e reforma de centros de treinamento de alto nível e nos programas de apoio aos atletas, beneficiando 21 modalidades olímpicas e 15 paralímpicas. Para os jovens, eu vejo que cada vez que tem uma coisa nova, uma estrutura, faz com que eles se motivam mais. Aqui eu estou treinando desde março. Pensando a nível mundial, a gente está entre as melhores estruturas do mundo. Essa é a tendência do investimento. Você tem que fazer o que os atletas lá fora fazem. Você tem que ter o que eles têm para treinar. É muito difícil no Brasil a gente conseguir grandes locais de treinamento. E é bom que a gente conseguiu bons ginásios. A gente foi comprado com dinheiro público. Então a gente tem que agradecer a população por darem a oportunidade de ter um desempenho melhor para os atletas. Agora a gente está com a faca e o queijo na mão. Como resultado do plano, foi criado o programa Pódio, que inclui uma nova categoria do Bolsa Atleta, cujos valores variam entre 5 e 15 mil reais. Conseguir um patrocínio no nosso país é muito difícil. O Bolsa Atleta é o grande financiador do esporte nacional, porque acho que se não fosse ele, acho que mais da metade dos atletas já teriam abandonado o esporte. Eu sou uma atleta que tem a Bolsa Pódio e eu tenho muito a agradecer, que eu acho que sem ela a gente não teria chegado onde chegamos e com a motivação que chegamos. Além de recursos para a compra de equipamentos esportivos, contratação de equipes de apoio a treinamentos e custeio de competições dentro e fora do país. Já a Rede Nacional de Treinamento foi criada para integrar centros de treinamento por todo o Brasil, possibilitando a preparação dos atletas olímpicos, o aprimoramento de diversas modalidades e a formação de novos talentos. O objetivo também é interligar as instalações esportivas já existentes às novas obras, impactando positivamente a estrutura esportiva do país. No Rio de Janeiro será formado o Centro Olímpico de Treinamento, na Barra da Tijuca e em Deodoro, onde serão realizadas provas nos Jogos de 2016. A Barra da Tijuca e faz seeming os Estados Unidos A realidade esportiva é uma base muito carente, são pessoas geralmente pobres. Você precisa ter o mínimo de estrutura, o mínimo de condição financeira para que você possa ir para o ginásio. Nesse aspecto, eu posso dizer que o governo brasileiro não tem preconceito, porque, diferente dos outros países, a gente tem para o governo federal o mesmo reconhecimento. Não se baseia simplesmente no resultado da Olimpíada, se baseia no campeão para a vida, se baseia no atleta que sente satisfação naquilo que ele faz, que o esporte, na realidade, ele é para todos. Ele não é só para o atleta medalhista olímpico, medalhista mundial, estadual. Ele é para todos. Então, a partir do momento que ele é para todos, ele é para uma sociedade. Somos brasileiros e, graças a Deus, temos um governo que reconhece isso. As oportunidades criadas pelas Olimpíadas e Paralimpíadas não acabam quando os Jogos terminam. Investir no esporte é abraçar o futuro. Os Jogos de 2016 vão deixar um legado sem igual na história do Brasil. Ficam os centros de treinamento, os profissionais especializados na formação de atletas, as melhorias na infraestrutura urbana. Fica a certeza de que este país é capaz de realizar grandes eventos, de superar desafios. Fica o legado do turismo. Fica a herança de um amanhã promissor para os jovens. Fica o gesto de união de um povo em torno de uma paixão nacional. O esporte.